É bastante comum hoje a gente ver músicos em busca de investidores, pessoas que injetem grana, capital, acreditem num trabalho musical e injetem dinheiro pra fazer aquele trabalho acontecer de alguma forma. Obviamente que nem todos conseguem, a menor parte consegue, e a grande maioria que não consegue sempre faz, repete a mesma pergunta. Como conseguir um investidor? Aquela pergunta clássica tema de vídeo de YouTube. Mas eu queria convidar você a fazer como o Steve Jobs fazia, né? Vamos pensar diferente. Ao invés de perguntar como conseguir um investidor, né? Como beber Coca-Cola? Como beber água? Onde encontrar água? Que tal se a gente perguntasse o que um investidor procura em um artista pra que esse cara injete grana? Eu acho que perguntando isso a gente consegue mais respostas. Eu quero discutir um pouco isso com você nesse vídeo. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender e desmistificar é a imagem do investidor. Muita gente imagina o investidor do mercado da música como aquele cara de Wall Street, né? O cara que tá lá de terno e gravata, com contrato, e um milhão de dólares pra poder injetar na oportunidade que ele tá ali buscando. Não é dessa forma a realidade, posso te garantir. Principalmente quando a gente fala de música no Brasil. Não quer dizer que não tenha investidores que tenham grana, que injetem muita grana. Existe, mas a gente tem que pensar com a realidade embaixo dos nossos pés. O investidor, cara, ele é um profissional, ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Cara, investidor é alguém que tem capital pra investir numa oportunidade de negócio. Uma pessoa que tem uma grana guardada, tem uma reserva, ou ele trabalha com investimentos, não importa, e ele enxerga uma oportunidade de negócios onde a grana que ele vai injetar vai voltar pra ele maior do que ele já tinha. Então aqui a gente começa a falar um pouco mais desse cara, né? O investidor é alguém que tá buscando oportunidades de investimento pra fazer a grana que ele tem ser realmente bem empregado, bem investido e retornar pra ele em lucro. Então de repente você pode estar pensando, ah, Vinícius, então eu tô fora do paro. A gente tá fora porque quem é que vai querer investir no mercado da música, né? Música não dá dinheiro, né? E aí que tá o grande erro, na verdade. É importante você acompanhar o seu mercado se você pensa dessa forma, né? O mercado da música em si realmente tá crescendo. Não sei se você tá acompanhando, pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo, né? Se você tá vendo as notícias que estão saindo. Saiu recentemente o relatório da EFPI, o relatório de consumo de música no Brasil e no mundo. E o mercado da música tá em alta. O streaming tá liderando a receita de música no mundo inteiro, no Brasil também. 64% da receita de música no Brasil veio do streaming. E nesse mesmo mês também o Spotify estreou na Bolsa de Valores e simplesmente o valor de capital, o valor capital do Spotify na Bolsa de Nova York é de 30 milhões de dólares, meu amigo. Não é pouca coisa. Essas informações são como ouro pra quem tá querendo investir em alguma coisa que possa trazer retorno. E aqui eu já entro no ponto maior desse vídeo, né? O que é que um investidor grande, que tem grana sobrando pra investir, ele procura num músico? Ele já sabe dessas informações, um investidor, um cara que tá procurando uma oportunidade, ele tem esses números nas mãos. Ele tá buscando músicos, profissionais que possam suprir essa necessidade dele. Mas qual o perfil de músico? Quem é o cara que o investidor procura? Quem é o artista, a banda? É a banda que tem essa consciência de mercado. Conhece o mercado, sabe como o mercado tá reagindo e principalmente, ele sabe aonde a sua carreira pode estar situada nesse mercado, trazendo receita, beneficiando parceiros. Ou seja, esse músico tem um plano de negócios nas suas mãos. Se você não tem um plano de negócios, você não sabe como que essa grana que você tá pedindo, ela vai retornar pro investidor. Se você não tem um plano de negócios, você não sabe o quanto você pretende ocupar desse mercado efetivamente, ou seja, o share desse mercado. Você não tem ideia, você não sabe. Você não conhece os seus pontos fortes, você não conhece os seus pontos fracos, você não conhece a sua concorrência, você não sabe como mostrar pra essa pessoa a viabilidade da sua operação, a sustentabilidade desse negócio. E, meu amigo, se você não sabe fazer isso, se você não sabe trazer isso pra uma conversa, você acha que você vai receber grana? Não vai. Essa que é a realidade. E, cara, ter um plano de negócios que vai de encontro ao investidor, que investe como você precisa na sua carreira, pode definir o rumo dela de uma vez. Vou te dar um exemplo pra você entender. Tem uma banda chamada Lemak, banda do meu amigo, Dudes Bemol, que fez o meu treinamento, o curso palco digital. Eles criaram todo um plano de negócios, detalharam a viabilidade dessa carreira. Esse plano encontrou um investidor que injetou capital na banda, a banda se remodelou, se projetou. E eles agora estão assinando, já assinaram, inclusive, com o Rick Bonadio, com a Midas Music. Estão lançando, lançaram agora, se não me engano, semana passada, ou essa semana, o EP novo dos caras, está no Spotify. Vai vir material em audiovisual, enfim, vai vir muita coisa bacana. Inclusive, vou deixar o link dos caras aqui embaixo. Mas essa oportunidade só chegou porque eles tiveram alguém que injetou capital, injetou porque viu nesses caras toda uma visão de carreira a médio, longo prazo. e isso certamente foi decisivo para atrair esse interesse. Então, é essa visão que um investidor busca de alguém que está querendo, está buscando investimento. Não é alguém que pede dinheiro, mas é alguém que apresenta a essas pessoas as razões. Por que você precisa desse investimento? Se você souber responder essa pergunta com todas as letras, fica muito maior a probabilidade de você receber uma resposta positiva. Vinícius, como eu encontro o investidor? É a pergunta que mais se faz. Vou deixar aqui em cima no card o link para você assistir o meu vídeo sobre feiras de música. Cara, são nas feiras de música onde você vai encontrar as maiores chances de encontrar rodadas de negócios, pitches, ou seja, oportunidades onde você pode estar falando com pessoas que estão ali querendo injetar grana em algum trabalho, mas estão buscando músicos com essa cabeça, com esse perfil. Então vou deixar o card também aqui em cima para você que se interessa, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer se juntar a nós lá no curso Palco Digital, quer aprender a fazer o seu plano de negócios também, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E se quiser se juntar a nós, vai ser um prazer se a gente estiver aberto também. Um abraço forte, eu fico por aqui e te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.